Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, como vocês podem ter observado, em outrora tinha postado um vídeo explicando sobre a poda de limpeza e formação do pé de Romã, também conhecido como Romãzera. E por que eu trago novamente este vídeo aqui? Porque até então, lá eu explicava sobre a poda, a adubação e a pulverização. E hoje eu quero mostrar a importância desses três cuidados, junto tanto a Romãzera como também a demais plantas frutíferas. Porém, eu vou fazer uma filmagem para demonstrar o tanto de floração e de frutos que essa Romãzera passou a ofertar para mim. Então, eu vou fazer uma filmagem para mim. Como vocês podem estar observando, além de ter bastantes frutos, tanto no tamanho normal, como ainda pequeno, Ainda nela existe uma boa parte da floração, como aqui e aqui também. E tudo isso, pessoal, dá-se graças à poda no tempo e no local certo, também a adubação do solo e também a pulverização, tanto no tronco, após a poda, bem como na parte da copa. E também, pessoal, eu quero aproveitar que alguns dos inscritos têm perguntado para mim como que faz para evitar o abortamento da floração. Ou seja, alguns pés de Romãzera, ele dá a floração. Só que ele não chega na fase de desenvolver o fruto. Por quê? A floração acaba caindo antes. Então, pessoal, isso pode ocorrer por três fatores. Primeiro, ou seu solo ainda está pobre, ou seja, ele falta nutrientes para que a sua floração tenha um bom pegamento. Então, você observa primeiramente o seu solo. Ah, mas o meu solo está bem nutriente, está bem rico. Ele é um solo bem rico em matérias orgânicas. Então, se não for a questão do solo, vamos passar para o segundo fator. O segundo fator é que você tem que observar se tem agente externo polinizando a floração. Por exemplo, tem que observar se tem beija-flor, abelhas, borboletas. Caso também tenha a visita de agente externo fazendo a polinização. Então, pessoal, vamos para o terceiro fator. O terceiro fator é nada mais do que a poda nos galhos. Por que a poda nos galhos da parte interna da planta? Por que esses galhos acabam fechando no centro da copa? E, dessa maneira, eles inibem a insolação, bem como a ventilação. Ah, mas a minha romanzeira também foi feita a poda de limpeza na parte interna. Tanto dos galhos, conhecido como a pical, como aqueles galhos também secos. Então, se o seu solo está bem adubado, se tem visita de agente externo e se sofreu a poda no local e no tempo certo, então, pessoal, a sua planta está com um problema, uma doença chamada antraquinose. A antraquinose, o que acontece? Ela dá na parte das flores e as suas flores, ela começa a não ter o pegamento que deveria ter. Então, a planta começa a abortar a floração. Então, por isso que eu falei que se esses três fatores, a poda, a adubação e os agentes externos estão regular, Então, o que vocês precisam fazer? Nada mais do que uma pulverização com um fungicida. Porém, essa pulverização, pessoal, não pode ser aplicada agora, quando tem a floração. Por quê? O fungicida, por ele ser um produto um pouco forte, ele também pode ocasionar o abortamento da floração. Então, eu recomendo fazer essa pulverização antes da floração. E no meu caso aqui, pessoal, eu uso dois tipos de fungicida. No caso, o cúmulos, que também é um fungicida e um acaricidas. E esse fungicida e acaricida, conhecida como cúmulos, eu gosto de pulverizar quando eu faço a poda. Depois que eu faço a poda, depois de passar de uma semana, eu gosto de aplicar a calda bordalesa. O que é a calda bordalesa? Nada mais é do que a junção do cal virgem, do sulfato de cobre com água. E o nível do pH dessa substância, dessa junção, tem que ser 7. E eu acabo aplicando isso. Também, pessoal, não pode aplicar tanto fungicida ou acaricida, conhecido como cúmulos, e a calda bordalesa, quando tem a floração. Por quê? Essas substâncias acabam também abortando a sua floração. Eu posso sugerir, para tentar evitar um pouco o abortamento, é você pulverizar aonde não tem a floração. Aí, vocês podem fazer isso. Caso contrário, tenha floração, não é poder pulverizar. Ah, mas vai continuar o abortamento? Eu recomendo sempre fazer essa pulverização antes da floração. Caso a sua floração está repleta, está caindo, pessoal, é uma sugestão, tá? Se vocês quiserem fazer agora, tentar, pelo menos, segurar uns 5, 6, 10 frutos, fica a critério de cada um. Mas a minha recomendação é sempre fazer essa pulverização antes da floração, como eu fiz na minha. Eu fiz na minha, pode observar que, graças a Deus, esta planta vai me dar bastante frutos. Ah, mas eu não tenho o fungicido aquaricidas, conhecido como cúmulos. Ah, eu também não tenho a cal da bordalesa, que é o cal virgem e o sulfato de cobre. O que vocês também podem estar utilizando é o cal virgem. Pessoal, esse cal virgem, ele não tem nada a ver com aquele cal comprado em material de construção, tá? Aquele cal de pintura. É o cal virgem que nunca passou por nenhum processo. Então, você pode pegar 1 kg de cal virgem, 1 kg de cinza vegetal, de preferência, pessoal. A cinza, essa cinza, tem que ser aquelas recolhidas em pizzaria, tá? E a quantidade de água, 20 litros. Então, você pega 1 kg de cal virgem, 1 kg de cinza vegetal, adiciona, dentro de 20 litros de águas e pulveriza. Também, a minha mesma recomendação, evita pulverizar aonde tiver floração. Volta a dizer, mas a minha floração tá caindo. Fica a critério de cada um. Se quiser pulverizar mesmo assim, pra tentar segurar, faça como queira. Mas a minha recomendação, pessoal, é sempre antes da floração. Então, pessoal, eu vou tentar dar mais um giro pra me explicar um detalhe ali, ó. Como vocês podem observar, aquela parte ali, ó, deu mais floração e também mais fruto. Aqui, pessoal, também deu. Só que não igual a quantidade daquela outra parte. Por que ocorreu isso? Eu quero demonstrar pra vocês, pessoal, que a planta, ela precisa de sol. Como aqui pega pouco sol, pode ver que aqui, essa parte aqui, esses galhos de frutificação, acabou produzindo poucos frutos. Isso, pessoal, é a devida falta de insolação. Pessoal, outro detalhe também. Mesmo nessa época aqui, com os frutos, vai começar também a surgir aqui, esses galhos, conhecidos como epicômicos. Vocês tem que retirar eles, tá? Que eles servem como sugadores. Então, vocês retiram também. E como vocês podem observar, pessoal, quando a planta tá bem saudável, é só alegria pro cultivador. Eu vou tentar maximizar aqui, ó. Tem floração aqui, pode ver que algumas abelhas já tá aí, aqui, polinizando. E bem nas pontinhas, ó, mais floração vindo, ó. Então, pessoal, esse pé de romã aqui, ele vai produzir bastante frutos. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Escreva nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus permitir.